Sabe que através da minha história eu vou trazer muita gente com mais força, com mais vontade de lutar, entendeu? Dizer assim, eu vou seguir o caminho que essa mulher seguiu, entendeu? Não fosse, ai que medo, não tem que ter medo, ela foi dura, danada, e chegou aí. Essa história que eu gostaria que fosse contada, como eu falo, a minha vida. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL